O Sesc está realizando o projeto Arte da Palavra, que tem o propósito de incentivar a leitura e a produção literária. O projeto é desenvolvido em três estados brasileiros e aqui em Montenegro tem agenda programada. Em setembro ocorre uma oficina de criação literária. A gente recebe o escritor Braulio Tavares, que ele é da Paraíba, mas está radicado no Rio de Janeiro, onde vai estar fazendo uma oficina que vai durar cinco dias, abordando a literatura do modo geral e principalmente a literatura fantástica, que é um tema bem interessante e diferente para a nossa realidade da cidade e região. O ministrante da oficina é poeta, tradutor, compositor e pesquisador de literatura fantástica e ficção científica. E toda essa variedade é fundamental para a oficina de criação, que é o elemento principal dessa atividade oferecida pelo Sesc. Ele aborda e passa por diferentes gêneros da literatura. Ele é um roteirista de TV e cinema, passa pelo Cordel, a poesia, a crônica, a conto. Ele é prêmio Jabuti em literatura infanto-juvenil e está direcionado para esse lance da literatura fantástica, que puxa a fantasia heróica, a fantasia urbana. E ele vai estar trazendo referências de outros escritores clássicos do gênero, tipo Jorge Luiz Borges, Júlio Cortazar, e está explorando narrativa. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site. O endereço é sesc-rs.com.br barra arte da palavra. A oficina acontece de 18 a 22 de setembro na Estação da Cultura. Para participar da atividade, a pessoa se inscreve pelo site e o custo da inscrição é a doação de um quilo de alimento não perecível, que depois o grupo da maturidade ativa vai estar passando para as entidades cadastradas no Mesa Brasil. Então, além de estar participando de uma atividade literária muito bacana, vai estar contribuindo com uma ação social também. Obrigado. 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 Obrigado.